Oi gente, tudo bem? Pra você que não me conhece, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Aqui eu compartilho a minha vida de casada, a minha rotina. Seja muito bem-vindo por aqui, tá bom? Peço pra você já comentar o que você vai achar do vídeo, né? Claro, no término do vídeo. Agora é quarta-feira à noite já. Bom, já é sete e pouco, mas é bem claro ainda. Aqui estamos em horário de verão, no Paraná. Moro no Paraná, pra quem não sabe. Olha, e vou gravar um pouquinho da rotina da noite pra vocês. Bom, vocês viram que aquele potinho amarelo ali tem franguinho, gente. Eu vou fazer janta mais tarde, mas daqui a pouco, né? Já tá quase na hora, mas tá de dia. E eu quero lavar a coberta à noite. Vou lavar a coberta à noite na minha máquina nova, assim, gente. Essa máquina é maravilhosa. Então eu vou arrumar aqui pra me lavar e vou mostrar pra vocês. Gente, eu quero assim, do fundo do meu coração. Agradecer demais, mesmo, pelo feedback, gente. Demais, as mensagens ensinando eu como usar a máquina. Vocês são incríveis, maravilhosos. Muito obrigada. Teve até um leitor, né? Não sei se é uma leitora, um leitor que tá no nome de homem, né? Que deu passo a passo como que usa a máquina. Gente, eu super amei. Amei mesmo. E assim, eu peguei todas as dicas de todos vocês. Tanto no Instagram, YouTube, WhatsApp, qualquer lugar, tá? Muito obrigada. Beijo. Deus abençoe vocês, tá bom? Bom, vou aqui mostrar a minha rotina da noite. Vou mostrar os pés de café, que vocês amam ver pés de café, não é verdade? Olha, gente, esse pés de café, ó. Que lindo esse céu, né? Deus é perfeito. Olha que lindo. Gente, hoje eu passei uma boa água e uma vassourada aqui, sabe? Pra tirar a poeira, porque como tá seco, tá, né? Essas coisas. Então, quando o vento, a poeira vem tudo aqui. Como vocês veem aqui, ó. Em cima é terra pura, tá vendo? E a Maria tá ali. Eu tô aqui. Tá ali dentro, ela vindo atrás de mim. Peraí, deixa eu lá... Vamos arrumar o portãozinho pra... Ah, saí? Vineca. Gente, eu preciso urgente lavar minha janela. Olha aqui. Poeira. Eu vou chorar. Isso já mesmo, gente. Eu limpei minha janela. Gente, eu queria pedir uma opinião de vocês. Se vocês querem, é... Tipo assim, cinco looks evangélicos, mas que eu grave vídeo mostrando, né? Se vocês quiserem, eu gravo. Eu recebi umas roupinhas, assim, dos Estados Unidos. Aí vem uma roupinha evangélica. Se vocês quiserem, eu gravo pra vocês mostrando o look, como que eu vou na igreja, tá bom? Bom, gente. Ó, esse céu lindo, ó. Se entardecer lindo. Bora, gente, que eu tenho que fazer muita coisa ainda. Vocês vão comigo. Meu esposo rostou de novo a grama, porque, gente, rostou esse dia mesmo. Mas tava enorme já, ó. Tá vendo? Aí quero que ele tire tudo aqui de sujeira. Gente, eu não gosto disso. Não gosto. Mas vamos pular o muro. Vamos, Maria. Mãe, a padranta. Vamos. Pular o muro, vem. Eu quero ver a grama. Não, a grama tá tudo... Ih, gente. Olha só o quanto de graminha que tem pra me varrer aqui. Eu vou lá pegar a coberta e vou lavar. Vamos lá com a mamãe. Eu vou apagar a luzinha de fora, porque não tem necessidade. Não estou só se com o papel. Ó, tem que dobrar essa roupa da Maria, que eu acabei de tirar do varal. Bem aqui, ó. Vou escolher uma coberta pra lavar. Não sei. Eu acho, gente, que eu vou lavar a da Maria, o hidrodolzinho dela. Esse aqui, ó. Ela vai ter hidrodol. É uma coberta, um hidrodol? Ah, sei lá. Mas eu vou fazer, sim, como vocês me falaram aí nos comentários. Eu vou precisar acender a luz aqui de novo. Eu vou tirar esse pano... Pano não, tapete, né? Gente, por enquanto não tenho capa, eu coloco esses tapetes, tá? Bom, eu não gostei de usar isso na cozinha. Não me dou muito com o tapete, não, gente. Não gosto mesmo. Tentei, mas não gostei, não. Aí me entrei. Coçando minha mão aqui. Ah, e eu vou ligar na tomada, ó. Ela fica fora da tomada, ó. Ela acende tudo ali, ó. Quando eu ligo aqui, você vê? Ela apaga, porque não tá ligada. Mas daí... Eu vou... Ai, ficou a minha e o da Marili. Eu vou colocar sabão e maciante aqui. Não, maciante eu não vou pôr, porque no coberto eu não gosto de pôr maciante. Porque, gente, imagina se tá dormindo com aquele cheiro no nariz. É gostoso o cheiro, né? Mas, assim, é meio que... Sei lá, incomoda. Só mesmo em roupa. Roupa de cama também não tô colocando mais. Eu vou pôr aqui, já que eu volto. Gente, duas meias aqui, ó. Mas não dá pra ver direito. Coloquei o sabão aqui. Não vou pôr maciante, não, gente. Tá? Então eu vou estender essas duas meias. Só vou enlascar aqui, ó. Que é meia de bebezinho, né? A Maria pegou pra brincar, daí veio no meio das roupas pra lavar. Né? Deixa eu pôr... Deixa eu pôr o prendedor aqui. Pera lá. Ó, gente. Vocês me falaram pra mim já enfiar a roupa, né? E ir pra máquina bater. Mas se bater, certo? No caso, eu vou enfiar a coberta. E ela lava a coberta também, tá, gente? Oi, amor. Ó, só põe assim, gente, ó. Tá bom? E vou pôr ali pra encher. Não vou ligar ela ainda, igual vocês falaram. Primeiro eu vou programar ela. Ó, quatro. Né? Ela tá com poeirinha. Olha que estavam as coisas por cima dela, né? Oi. Aí eu vou pôr assim, gente, ó. Como que fala? Pouco sujo. Vou deixar aqui mesmo. Tá? Pouco sujo, né? Coisa só suorzinha. Ó, ligar. E mais seca. E vai encher, gente. Ela faz esse barulhinho. Ó. E vou aqui dobrar a roupinha. Gente, eu vou dobrar a roupa. Não sei se vocês estão me escutando, né? Mas vou dobrar aqui. Eu vou guardar. E assim que eu terminar, eu vou começar a fazer a janta. Tem macarrão de cedo, gente. Vai só esquentar. Mas eu quero fazer um arrozinho, sabe? Sei lá, eu gosto de comer arroz com macarrão. Né? E vou dobrar a roupinha da Maria. Eu não passo roupa. Antes que vocês me perguntem, eu não gosto de passar roupa. Tá? E a hora que a Maria usa, no momento, eu vou lá e passo, gente. Eu não passo assim, não. Eu passo quando ela vai usar. Tô escutando meus próprios stories, gente. Pra ver se foi, né? É, eu vou comer até os pirulitos. Você vai comer? A Maria pediu pirulitos? Dei. Ela falou, mamãe, é doce? Eu falei, claro que é doce. Com certeza, né? Ah, eu quero, mas se não for muito doce. Mãe. Oi. Fala, mamãe, tá escutando. Olha aqui, essa já tem bala. Tem mesmo? Muitas balas. Gente, olha o pijama da Maria, ó. Esse é a brusinha, ó. A brusinha do pijama e essa é a calça que comprei do pijama. Ficou tão fofinha nela de noite de uma cor pra ela dormir. Ficou muito fofinha. Paguei, acho que é doze reais, gente. Você acredita? Aquele dia que eu mostrei, você fez. Doze reais, bem baratinho. Mas é isso. Vou terminar aqui, gente. Dobrar a roupa. Já que eu volto, gente, mostrando mais um pouquinho da coberta ali. Quando eu enchi a máquina, comecei a bater, eu mostro pra vocês. Gente, hoje eu vou ter que fazer a feijão, tá? Se vocês veem uns barulhos no fundo, é desenho que tá passando ali. Eu vou cozinhar. Então, eu vou pegar, ó. Esse aqui novo, comprando lá no atacadão. Gente, desculpa, tá meio escuro porque tá de noite. Então, é isso. Então, ó. Peguei a pérola branca. Esse feijão eu nunca cozei na minha vida. Vamos ver como que ele vai sair. Espero, gente. Ó, a única coisa... A marina te falando de pérola de uva roxa. Gente, a única coisa que eu espero desse feijão é que ele fique molinho, com a casquinha mole e gostoso, branquinho, tá? Eu não gosto de feijão, fica duplo. Mas vamos lá. Eu vou escolher ele bem ali, ó. Aquele negócio. Não, Maria. Para. Naquele negócio ali, ó. Vermelho. Eu vou pôr aqui, gente, ó. Pra mim escolher o feijão, ó. Como que vocês fazem aí? Eu coloco assim, um saquinho. Metade do saco, ó. Deixa eu ver se eu... Opa, tudo não. Volta aqui, menina. Ó, gente. Foi o começo. Ixi, agora eu vou ter que devolver. No feijão, né? Devolver um pouquinho dentro do saco. Mas eu coloco a metade. E, gente, olha só como que esse céu tá lindo. Um azul, sei lá. Olha só que lindo. E vou ali, ó. Vou ali, né? Vou aqui. Ó, meu franguinho caipira. É caipira, né, gente? Não é aqueles de mercado, não. Aqueles que a minha sogra, que eu tava estudando a minha sogra aquele dia. Mas é isso. Eu vou escolher o feijão já que eu volto. Eu uso, gente, essa panelinha aqui, ó. Ela é bem pequenininha. Eu não sei quantos litros que ela é. Não faço ideia. Mas ela é pequena. Ela não é grande. Eu usava uma outra da Clock. Fala, não sei. Mas essa da Ramos, ó. Muito boa. Mesmo já faz cinco anos, bem dizer, que eu tenho ela. Olha só. Aqui era tudo pretinho, né? Até saiu de tanto usar. Então, ó. Deve um pouco de feijão no pacote. Eu vou cozinhar esse. Primeiro eu lavo bem lavado. Eu tiro todos os negocinhos que tem no meio dele. Pra depois... Como fala? Pra depois cozinhar. E, hora de cozinhar, eu vou lá e coloco o sabor a mi. É um temperinho a gosto, tá, gente? Se você não quiser colocar nada, não coloca nada. Mas eu faço desse jeito, tá bom? E bora lá. Gente, eu uso desse temperinho aqui, ó. O sabor a mi, tá? Eu sei que não é bom usar assim, isso aqui. Mas, gente, eu sempre usei. E desde quando eu era criança, minha mãe sempre usou nos feijão, né? Nessas coisinhas pra temperar. É frango, carne. E eu vou agora colocar dentro do feijão. Não tem um limão pra pôr? Vamos pôr a laranja mesmo, gente, ó. Laranja no frango. Já coloquei. É uma delícia. Experimenta aí pra vocês verem. Oi! Comeu? Deixa o palitinho ali na pia. Ó, gente. De arroz tá aqui, ó. Ali é o feijão. Tô cozinhando, né? Eu espremi, ó. Ó, você não pode sair caroço, tá? E eu vou terminar. Olha, gente. A máquina, ela já está lavando, ó. Uma bem, né? Olha. Recomendo muito o sabão pra vocês. Da Ariel, gente. Eu não vou pôr no armacete, igual eu falei, né? Tá aqui tudo certinho. É mais seco, né? Então eu apertei ali. Mas é isso. Vou terminar a minha janta aqui, ó. Tudo no fogo. Vou esquentar o macarrão, porque é fogo. Gente, eu tô faxinando ali, né? Em cima da bancada do meu armário. Coloquei o microondas aqui. Esse papelzinho é da Gente Saúde. E tá essa noite já, gente, ó. Já escureceu bastante. E é isso, ó. Já lavei a loucinha da janta, que eu sujei, né? E a janta tá ali ainda. Não terminei, tá? Gente, agora eu vou passar esse paninho aqui, ó. Aqui, né? Pra terminar de secar. E vou tirando as coisas ali, vou furando pra cá. Daqui o ano pra lá, assim, o limpo fica tudo limpinho. Já limpei tudo. Eu tenho o microondas no lugar, gente. Ficou bem limpinho. Eu também dei uma pastira no meu microondas, ó. Gente, o meu microondas, ele fica mais sem seite mesmo. Pra guardar as coisas dentro. É difícil usar ele. Ó. Tá vendo? Bem limpinho. A janta tá ali ainda. Só o feijão que salta. Gente, agora eu inventei de lavar aqui agora à noite, ó. Aproveitar essa pancada de água, ó, que lavou coberta. E aqui, acho que tá só pra enxágue ou, não sei, ou centrífuga, né? E aí, gente? Agora eu vou encerrar o vlog. Eu vou jantar daqui a pouco. É... Eu vou jantar aquilo ali que vocês viram, ó. Arroz. Arroz, maconada, feijão. É... Frango. É... E só, gente. Não vai ter salada, não. E suco natural de maracujá que tá ali. Vou mostrar. E... É porque eu tenho que gravar outro vídeo. De collab com uma pessoa bem legal. Esse suco de maracujá que a formiguinha já tá querendo beber, ó. Quer arrumar aqui o lugar? Assim, ó. Gente, eu comprei na tacadão, tá? Ó, natural de maracujá. Eu fiz com dois maracujás. Ficou bem forte. Mas é isso, gente. Eu vou ali gravar um vídeo de collab com a Maísa. É uma parceria do canal. Beijo no coração. Vamos nos canais parceiros. Tá tudo linkado aqui embaixo. E tchau! Tchau!